Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor e eu sou o Tito Vou fazer uma vídeo pra vocês Pong 1967, Dino Cell E Novo Mundo E sabia? Eu tô usando camiseta do Pong Como eu sempre digo, eu estou usando muito A camisa do Pong Pra fazer react, tá bom? Então vai deixar um like e se inscreve no canal Tá bom? Eu vou ali fazer o vídeo Tá bom? Então pessoal, já tô aqui Aqui ó, vamos nessa Eu acho que esse Novo Mundo é muito bonito É o novo Nova série do Pong Deixa eu baixar aqui um pouco Que isso? O dinossauro é esse? Olha só, quem é esse? Tirando o Sorrex, tá diferente Acho que ele tem penas Nossa, que bonito, hein? Tá bonito E tem o espinossauro também Tá tudo bonito, eles Olha os espinossauros Ele parece o Oxalaya Eu acho que é o Oxalaya mesmo É bonito Todos os dois estão bonitos Vamos ver Quem será que ganha? Eita, vai atacar Nossa Eita Nossa Dinossauro Olha que lindo Nossa, que lindo Tá até dourado Bonito pra caramba Parabéns pro Pong Pra criar isso Muito bom Muito bom Qual é o dinossauro Que vai aparecer, hein? Deixa eu arrumar aqui Pra mostrar pra vocês melhor Quantos minutos que tem isso? Deixa eu ver 5 e 15 Não vai demorar muito É, vai demorar um pouquinho Sim Que isso? Um ovo? Ovo de que disso? Hum Estegossauro Eu acho que é Estegossauro Ou não Eita Tá nascendo Tá nascendo O que será que vai acontecer? Hum Nossa Hum Que isso? Eu acho que é um Udanoceratops Eu me lembro dele É, o danoceratops mesmo Bonitinho Olha lá Primeira vez que ele vem Primeira vez que o Pong 1967 Cria ele É claro Já que ele é do Tino Master E agora? O que será que vai acontecer? Ui Que susto Que isso? Por que ele bateu nele? É um herbívoro Hum É um Eu acho que é um Gastonia É um Gastonia Diferente Eu me lembro dele Tá no Dino Master Será? É Gastonia mesmo Ele faz Esse Essa animação Por que ele atacou Ele do nada? Ai Hum Por que ele fez isso? Tá doido Por que será que ele fez isso? É um herbívoro Os herbívoros não são amigáveis uns com os outros? Que estranho E agora? O que será que vai acontecer? Eita Tá larurus Tá larurus É muito difícil de matar E eu me lembro dele Eles são difíceis E são fortes O que será que ele vai fazer? Eita Os dois se olharam Anquilosaurídeo contra anquilosaurídeo Não Nodossaurídeo Quero dizer Eita Já tá indo Ué? Como assim? Pegou ele? Não Ele se protegeu Olha essa animação Tá bonito Bonito pra caramba Parabéns pro Pong Foi essa imagem que eu vi Eita Desviou Hum Bateu Nossa Por que será que ele tá agressivo? Au Hum Já era Hum Já era Ele tá sugando sangue? Eita Oxalaya Veio É Oxalaya Ah Ué Terminou bem rápido Nem percebi Então pessoal Vai deixar um like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Então Comenta aí Compartilha com seus amigos Tá bom? Tchau